Cara, tá legal. Se você tá procurando um... Ah, mano... Assim... Cara, pesquisa o preço. Pesquisa o preço. Full lendário com 4 pets lendários é legal. Por quê? Porque você vai juntar um pouquinho de estátua e você já vai conseguir o seu quinto pet lendário, entendeu? Então, bacana. Só que vai no Mira Collection, pega aí o full lendário que você quer pegar, ó, falta 200 estátua. Pega o full lendário que você quer pegar, pega os que tiver pet no melhor preço. E aí você vai assim, porra, não manjo de build. Geralmente a galera não posta com a build. Como é que você vai saber as builds que ela tem? Então vem aqui, pedra do demônio. Verifica todas as pedras dela e identifica qual que é, qual que é os decks que a satauísta tem. Vamos pegar uma pedra aleatória aqui. Pô, a gente sabe que já tem, porra, uma pedra de 78 de evasão. Quantas pedras de evasão tem, entendeu? Faz isso pra você procurar o boneco ideal. Pô, 4 mil reais num boneco não é brincadeira. Entende? Se não tiver nenhum boneco... E outra coisa que é legal você reparar, por exemplo, dentro da pesquisa que você fez, você percebeu que não tem nenhum boneco abaixo do preço. Talvez é o momento, é o momento de aguardar, entendeu? Tô 3 anos jogando, já cachei e tenho uma conta jegue com pet lendário. É de fodeiro com da bunda. Ah, cara, é que também tem a parte também de você jogar bastante, aproveitar os eventos, aproveitar os recursos, entendeu? Então, querendo ou não, a gente sempre fala assim, poxa, mas esse recurso que tá dando é muito pouco. Ou senão, pô, o recurso de um Texas de 3 tickets é pouco. Mas isso daí escalado de tempo em tempo que você vai fazendo, no final das contas se torna um bom recurso, entendeu? E garante uma progressão do personagem. Basicamente, o mira é isso, cara. O mira pra quem vai cachar pouco ou nada é a gestão de recurso, entendeu? É você aproveitar o que o jogo te dá e utilizar da melhor maneira possível, né? Geralmente, a gente se pega na tentação de adiantar alguma coisinha, entendeu? E aí a gente cai nesse erro. Exatamente isso. Independente do tanto que você vai cachar, entendeu? Por quê? Porque se eu vou... Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, tá? É... Os artefatos. Obviamente que quem podia cachar, cachou muito artefato logo de cara. Mas pra vocês pegarem de base, o Sean optou por não cachar tanto de uma vez e ir produzindo os artefatos, né? Conforme o jogo ajudasse um pouco. Trouxe resultado pra ele. Conseguiu fazer os artefatos sem precisar ruxar lá os pacotes de uma vez só, né? Isso daí é bom. E o restante, chat, aí tá por conta do RNG mesmo, entendeu? Tem que ter... O RNG tem que sorrir pra você em algum momento, entendeu? Em algum momento, com alguma coisa, o RNG vai sorrir pra você, entende? Ah, esse tal do RNG. Cara, o RNG, ele pode ser um pouco duro às vezes, tá? Não vou mentirão. Não vou mentirão. Ele pode ser um pouco duro, sim. Marco velho que o diga, o quanto foi duro. Cara, o Marco velho. Vaninho, a caçaga do petzinho dele lendário. Puta merda, né? Cara, e o Vaninho caixava horrores, cara. Puta merda. Querendo ou não, mira jogo de churigninho. É, cara, mas é... É uma parte gostosa do jogo. Eu não sei vocês, eu gosto, né? Todo o MMO é atrelado, né? Ao RNG, né? Só que tem alguns que são mais leves, né? Que em algum momento ele garante pra você o item. E outros são mais pesados, que se você não der sorte mesmo, você, né? Só morre na praia. É, exatamente. Quem pegou ainda foi... Na época, foi a mulher dele que combinou. Não foi nem ele. O RNG é gostoso, mas o mira, ela é a própria roleta. É o próprio alfabeto do número cardeal. A probabilidade de ganhar algo negra já começa em 0.99. Então, meu primeiro e único pet dentro foi o mesmo garoto que pegou e invocou. Eu não estava em casa quando veio. Ela pegou uma borboleta pra um guerreiro. Pô, mano, imagina aí. Tadinha, ela chegou e falou... Mor, mor, mor. Tirei um bichinho douradinho que você queria. Não dá nem pra brigar com a bichinha. Porra, bicho. Beleza. Porra, foi o for... Aquele sorrisão amarelo no rosto, tá ligado? Obrigado, porra. Tudo que eu queria, cara. Porra. Aqui é o único lugar que 60% é igual a 10. Foi o... O boneco que você jogava lá é que pagou umas reforjas bravas, né? É, o Ford é que pagou duas reforjas T2 na armadeira, né? Mas ele mandou bem e passou bastante das T1, né? Isso é importantíssimo. Eu não sabia se rio, eu chorava. Os pacotes mais fortes de Night Crow's não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirí-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias. Mais de 100 buffs PVS. Mais de 100 buffs PVPs. São mais de 300 tiros de visual de arma. De 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax. Do Mira para o Night Crow's auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.